É pá, anda, vem andando. É a meio da rua. Basta, basta, que lindas. Basta, basta, que lindas. Ai, que lindas. Vá lá, aproveite a desligar, que tenho aqui os madames já. Opa, é a namorada que vocês querem quando for grande? A estilista da moda. Faça-me para entrar. Cá estamos aqui no meio da exposição As Mulheres da Minha Vida, que é um projeto que eu tenho há longos anos, que foi a ideia da Adreia Diniz, que está aqui em destaque. Olá, eu sou a Maria de Jorge Jacinto há muitos, muitos, muitos anos. Ele já me fotografou centenas de vezes. É um profissional com imenso carinho pelas pessoas que fotografa. Apenha-me sempre o melhor a ela. É inédito esta exposição, nunca a tinha realizado, a não ser na televisão, que tinha mostrado algumas coisas. E estamos aqui num sítio aprazível, que é um restaurante que se chama Aker Messe, e que, por sua vez, no andar de cima tem uma galeria, que é, que estão a ver, que é excelente. É do tamanho do restaurante, na parte de baixo, na Rua da Glória, em 85, em Lisboa, num sítio que toda a gente conhece, aqui perto do Parque Meire. Nos tempos em que eu andava no Parque Meire, fotografarmos artistas, por isso é que eles estão todos aqui. E, é claro, tenho aqui alguns. Era difícil colocar aqui todos. São 170 imagens que eu tenho projetadas, e aqui só estão umas 30. Eu fui tantas vezes fotografando os melhores fotógrafos, posso dizer, do mundo. Acho que, de facto, o Jorge Jacinto se pode incluir nos grandes fotógrafos, naqueles que vão deixar uma imagem de marca, naqueles que sabem o que estão a fazer. Esta exposição pode ser vista todos os dias, no funcionamento do restaurante, das 11 até à meia-noite. É as horas que funciona o restaurante, e a galeria está aberta. Muitas vezes, há clientes que já estão aqui, no meio da exposição, o que é engraçado e inédito. Hoje em dia, toda a gente é fotógrafa, toda a gente é escritora, toda a gente faz cozinha, toda a gente é chefe, toda a gente é pintor, mas o Jorge é um dos maiores fotógrafos portugueses. 现em! Ambos bem! Ambos bem! Ambos bem! Ambos bem! Saudações! Visitação! Não, não, não. Não, não, não.